Vai ser tão divertido quando alguém for contra esta fita Vão parecer tão totós De uma forma engraçada Robin! Quê? Nada, olá Robin, encontramos algo mais importante O quê? Os teus pais estão aqui, man Onde é que eles estão? Eles estão mesmo atrás desta porta Mamã, papá, o vosso bebê está aí Enganaram-me mesmo Enganaram-me mesmo Foram mesmo maus Vá lá Vá lá, não seja chata, Robin É só diversão E é divertir, é só rir Diversão